Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Vim dar continuidade no vídeo, né? Segunda parte de novos na coleção, tá bom? Lembrando que todos os perfumes que eu estou mostrando aqui pra vocês apareceu no tour, no mini tour de ontem, né? Só tirei do lugar e tô mostrando aqui pra vocês, né? Vida de YouTube não é fácil, gente, tá? É bem complicado, viu? Eu tiro o meu chapéu pra vocês porque tirei o perfume de um lugar, as caixas de outro e coloquei e vim aqui mostrar pra vocês, né? Quer novos na coleção tem que estar na caixa. Então, vou mostrar pra vocês, né? Tem alguns presentinhos, troquinhas e comprei mesmo, tá bom? E quero comprar mais porque as promoções vão durar aqui até o final desse mês, de julho, tá bom? Então, vamos lá começar com esses dois de bolsa, adquirei dois perfuminhos de bolsa, que é da Crowdvats, né? Que eu paguei R$3,95. Esse daqui é o... como é seu nome? O Dark Romance e o Floral Crush, né? Eu vou testar ainda, eu não sei se eles são similares, comprei pra colocar na bolsa, que eu sempre... não, não sempre, né? Mas quando eu esqueço o perfume, eu tenho uma segunda opção na minha bolsa. Tá bom? Então, vou testar e ao decorrer dos vídeos eu falo pra vocês. Troquinha, né? Eu troquei com a Linda Cristine, eu acho que ela é portuguesa, de Portugal. Ela tinha muita curiosidade nos perfumes da Natura e ela não tinha acesso a produtos da Natura, perfumes, né? E ela tinha interesse no Luna e no Humor 1, primeiro Humor. E minha irmã é fácil dela conseguir, a minha outra irmã mora aqui na Itália, aqui, né? Partindo da Itália e sempre vai pro Brasil também, é fácil conseguir pra mim. Então, eu troquei, né, gente? Eu fiz ela feliz e ela me fez mais feliz ainda, né? Tem uma aqui também que tá aqui. Olha só. Ela tinha, ela queria trocar com esse daqui, ó. O Luna Rosé e o Natura 1, o Humor, por esse aqui, né? O Hipnoct Poison é de Toilete. Amei, amei, amei. Não conhecia e que tava na minha lista de desejo. E eu consegui. Ele tá na metade, viu? Olha. Amei, Cristina. Um beijo pra você, muito obrigada. E eu troquei também pelo Faroe Infinite, né? O meu tinha acabado, eu tenho lacrado. Mas, eu guardei o lacradinho e tava esperando esse. Já tô usando horrores. Já usei umas duas vezes. Aquelas simples borrifadas que eu dou, né? Esse meu aqui, desde o dia que eu conheci o Faroe Infinite, esse meu aqui é o terceiro. O quarto tá lacrado. Amo demais, demais, demais esse cheiro, gente. Poderosíssimo. Amei, Cristina. Ela também mandou pra mim esse daqui, ó. É o dupe do Cid Amani. Só que esse daqui é bem mais doce, gente. Bem mais doce e fixa mais. Eu gostei demais. Usei ele e quero usar novamente. Amei. Quero provar ele no inverno, sabe? No verão já tá dando essa doçura dele maravilhosa. Imagina no inverno. Amei. Ela mandou pra mim também o... Olha só, gente, quanto perfume. O Glamour, novo na coleção, né? O Glamour. Eu acho que é o tradicional, não sei. Eu nunca senti esse cheiro, gente. Nossa, eu só falto morar na Old Boticário e nunca senti esse cheiro desse perfume. Ai, que delícia. É uma delícia mesmo. Glamour da Old Boticário, novo na coleção. Então, ainda não usei, tá bom? Ela enviou nessa quantidade e eu ainda não usei. Né? O que mais que ela mandou? Ela mandou dois irmaltes. Bom, até no momento é isso, né? Mas eu acho que teve algum. Teve sim esse daqui, ó. Ela me mandou esse, ó. Meow da Katy Perry também. Olha só, gente. Quanto perfume, quanto mimo. Muito obrigada, minha linda. Muito obrigada mesmo, né? Muito obrigada mesmo. Meow, olha que lindo. Então, esses são novos na coleção que foi troquinha, tá bom? E presentinhos que ela mandou também, presentinho, né, gente? Você trocar alguns perfumes e ganhar esse monte. Eu nem esperava também, né? Então, amei. Muito obrigada mesmo. O que mais? Aí eu vou mostrar isso aqui da Hugo Boys também. Gente, ela é um frutalzinho, viu? Eu pensava que ele era mais, mas... Valeu, eu gostei. E vou usar, tá bom? Mas eu esperava mais. Paguei bem baratinho. Não chegou nem a 30 euros. De 100 ml. Quero usar ele mais em dias quentes pra ver se ele se sai melhor, né? Mas eu gosto de usar quando eu vou pra academia, né? Esses perfumes frutais. É... Esse é o Eternity Aqua, né? 27, ó. Também mandei o maridinho comprar pra mim, porque tava um preço maravilhoso. E eu abri ele numa velocidade que ele caiu no chão e já lascou, ó. Amei 100 ml. Já usei. A maioria de todos aqui eu já usei. Não perco tempo. Esse daqui, ó. Usa eu e ele, né? Eu fiz a Chantage, né? A Chantage. Compra, amor. Usa tu e eu, né? Só que vai ficar só na minha coleção. É isso aqui, ó. CK One Summer. Maravilhoso. Tenho também esse choque, olha. Olha só o choque, olha. Era 50 euros, eu paguei 50% de desconto, né? Metade do preço. Amei. De... Dizem que ele tá descontinuado, né? Por isso que eu peguei logo. Esse meu é de 30, né? Se eu não me engano, é 50. 50 ml. Amei. Ui! Outro aqui, que eu peguei em 50 ml também. Ô, 50% de desconto foi esse aqui, ó. O Alaia. Olha só, gente. Ele era 59,95 e eu paguei quase 30. Amei. Ainda não usei. Ele é um perfume invernal, né? Tô esperando dias frios para poder usar. Amei. Amei, amei, amei. Aquela portuguesa, né? A Carme falou muito bem dele, gente. Muito bem dele. Já anotei na minha agenda e já consegui um perfume que estava na minha lista, né? Amei. O que mais? Tem isso aqui que foi presente. Uma amiga me presenteou com esse. Kenzo Florale. É um tester, ó. E ele é de... 85 ml. Maravilhoso. Ele é um tester e é muito cheiroso. É o único perfuminho da Kenzo que eu tenho que não é... Não fica talcado na minha pele. O único, viu? Amei. O que mais? Mas tenho esse da Replay também, que eu paguei 12, gente. Paguei 12 euros nesse da Replay. O é de toalete. Olha só. Eu tenho o é de parfum, né? Que ele tá aqui. Esse eu já tinha, que é uma delícia. E esse é o é de toalete. É uma delícia, sabe? Ele não é nem muito suave, não. Ele dá pra usar à noite também. Né? Com certeza. Maravilhoso. Eu amei. Já usei, né? O que mais? Quando eu tiver uma opinião formada deles, eu falo melhor pra vocês, tá bom? O que mais? Mas eu tenho esse daqui da Primark, gente. Eu fui na Primark trocar uma roupa e troquei pro perfume. É um vício, sabe? Eu troquei pro perfume. É o Make Me Blush, o dupe do Chloé. Bem gostoso, mas eu ainda não usei. Não sei de fixação e projeção. Esse eu não usei. Olha só, oito euro. Outro. Na Primark também, né? Pra completar o valor da troca, eu trouxe esses dois de bolsa. Que é um da California Girl e um do... Esse é Polka. Esse Polka, ele é dupe de um Chanel aí, fresh. Um Chanel Chance, sabe? Só não sei de qual ainda. Mas eu vou usar mais. Só que o rim é que eles são de rolando, né? Eu não gosto. Eu gosto de perfumes de bolsa, de spray. Três euro cada um. E... Na Etos também, eu adquiri esse. Tava bem baratinho, nove euro. E quero usar ele. Comprei, se eu for viajar daqui pra ali, bem pertinho. Já coloco ele na minha bolsa, que ele é bem tchotinho, ó. Né? Eu gosto de cada necessaire, gente. Então, eu deixo umas três necessaires feitinhas, sabe? Com creme de mão, que não pode faltar na minha necessaire. Creme de mão, lixa de unha, meia. Eu só durmo de meia. Desodorante e perfume. Isso não pode faltar na minha necessaire. Tenho que ter umas três necessaires prontas, porque quando o marido diz, vamos ali, volto já. Já pego uma, não seja qual for, sabe? E já levo. Então, esse daqui é da marca Etos, né? É um... É um perfume bem fresquinho. Né? Eu tenho esses daqui que eu peguei na Crowdvats. Estava em promoção de R$2,90 e pouco ou R$3,90 e pouco, se eu não me engano. Né? Eles são novos da Spirit, né? Eu usei só um. Não, usei... Foi. Usei só um até agora. Tenho esse aqui, ó. Eu usei esse. Esse daqui é inspirado no... Hipnocte Poison. E lembra mesmo, gente. Lembra mesmo. Claro que não é igual. Mas remete, sabe? É o... Aqui ele chama Sprite, né? Mas eu chamo Spirit. É... Kashmere Musque. Tá bem falado esse perfume aqui nas blogueirinhas, viu? Bem falado mesmo. Ele é um dupe fiel do Hipnocte Poison. Assim diz o site das blogueirinhas, né? Que eu assisto por aqui. Que eu vejo nos blogueiros, né? Mas, na minha opinião, ele lembra, sim. Claro que eu não pego o lugar de um original, né, pessoal? Então, esse é o primeiro. Aí eu tenho esse daqui, ó. É o Happy Moments. Eu não usei ainda, ó. Foi, se eu não me engano, é dois e pouquinho. Dois e noventa e nove ou três e noventa e nove na Crowdivats. Eles são novos nessa loja, viu? Tenho esse aqui, o Freezy... Freezy Tangerina. Também não usei esse. Tenho esse daqui, o Thunder Secrets. Olha que cor linda, gente. Esse daqui também é marcante. Eu não sei, eu vou usar. E no Instagram eu comento lá, né, com qual ele é parecido, tá bom? Ou nas fotos eu posto, ou então nos stories, tá bom? E tem esse daqui, o Wild Roses, né, Roses. Também não usei. Eu vou tentar deixar o nome dos perfumes todos no box de informação, tá bom? Porque ninguém entende o que eu falo, né? Então eu deixo no box de informação o nome dos perfumes. E... Né? Esse daqui eu troquei no cartão presente que eu tinha essa semana. E... Troquei por esse aqui, na Eto, gente. Maravilhoso. É o Agente Provocateur. O Fatale Pink. Floral, viu? Quem gosta de floral, vai gostar desse aqui. Floralzinho. Não é aquela coisa bem marcante, não. Gostei. Não usei ainda. E pretendo usar rapidamente. E... Esse daqui, gente. Olha só. Esse daqui, se eu não me engano, foi 20... 20 e 22. Alguma coisa assim, sabe? Não foi mais que isso. Esse daqui também. Só que esse daqui é de 200 ml, gente. Esse daqui é o Rose Gold. De Oscar de la Renta. 200 ml. Eu comprei na intenção, mas assim... Eu gostei muito do perfume, claro, né? E o valor. O valor do perfume. E... Quando ele secar, olha que item lindo de decoração, gente. Que coisa mais linda. Isso aqui pra secar. Eu tô louca, assim, pra conseguir aquelas... Os frascos, né? De colocar perfume. Pra mim fazer um monte de... Provinhas, né? Pra me mandar. Eu acho que mandar provinhas fica mais fácil pelos correios. Pra aceitar do que perfumes, assim, né? Gente, ele é um super floral. Nossa. Tem nota de champanhe, se eu não me engano. Sabe? Eu sinto assim. Não sei se tem, né? Não olhei. Mas eu amei, amei. Ainda não usei ele. Só dei umas borrifadas pra provar, mas eu amei. E... Olha que coisa mais linda. Amei, né? Amei. Eu paguei nessa faixa de 20 a 25 euros. Não mais que isso. Amei. Então é isso, né? Eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e até o próximo. Tchau.